Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um dia que Deus nos dá vida, saúde e paz para meditarmos na sua palavra. E o texto de hoje se encontra no livro de 2 Cronicas, no capítulo 7, versículo 14, onde nós lemos o seguinte. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e os seus erros e os curarei e curarei a sua terra. Nesse texto que nós acabamos de ler, Deus praticamente faz para nós um convite ao reavivamento espiritual. E nesse processo, nós encontramos aqui na primeira parte do verso, três verbos. E o primeiro verbo está aqui, se o meu povo se humilhar. Humilhar aqui, irmãos, é no sentido de nós abandonarmos o nosso orgulho próprio, o nosso egoísmo, às vezes as nossas presunções. E deixarmos que Deus, Ele dirija a nossa vida, dirija nossos passos. Quando Deus falou essas palavras, primariamente Ele estava dirigindo ao povo de Israel. Um povo de que se orgulhava de ser a nação escolhida de Deus. Um povo que se orgulhava de ser exclusivistas. E muitas vezes na nossa vida, pelo fato de sermos cristãos, nós já achamos que estamos salvos, que não precisamos mais de nada. E às vezes temos esse orgulho na nossa vida também. A Bíblia diz que nós precisamos abandonar o orgulho através da humildade. Isso significa o quê? Reconhecer a soberania de Deus sobre a minha vida e sobre a sua também. Além de humilhar, qual é o outro verbo que nós encontramos aqui? O verbo orar. Ou seja, nós precisamos buscar a Deus diariamente. Buscar a sua presença. Estar assentado aos seus pés. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. A Bíblia ali diz, orai sem cessar. A oração, ela nunca vai ser demais na minha vida e na sua vida. Nós encontramos pessoas na Bíblia que eram homens e mulheres de oração. Abraão, aonde quer que ele ia, ele levantava um altar ali e orava ao Senhor. Então, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. O terceiro verbo que nós encontramos aqui nesse verso, além de humilhar, além de orar, ele diz aqui, buscar. Buscar a face de Deus. Ou seja, praticar o cristianismo de forma direta. Sermos práticos. E buscar diariamente estar na presença do Senhor. A Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. A busca pela salvação, ela precisa ser uma busca diária, incessante. E quando nós fazemos isso, nós teremos a resposta de Deus com três verbos no final desse verso também. Quais serão a resposta de Deus para nós? A Bíblia diz que ele vai fazer o seguinte, ele vai nos perdoar, ele vai também nos curar e a Bíblia diz que ele vai nos ouvir. Na ordem certa, Deus vai nos ouvir, vai nos perdoar e vai nos curar. Então, para que isso aconteça, primeiro eu preciso me humilhar, eu preciso orar e eu preciso buscar a Deus. Então, o meu convite para você nesse dia, busque a Deus. Passe tempo com esse livro, ore ao Senhor, peça. E ele sabe quais os desejos do seu coração, mas peça para ele que ele está à disposição para derramar bênçãos sem medidas na sua vida todos os dias. Vá ao encontro de Cristo que ele está ali te esperando de braços abertos. E que Deus te abençoe. E que você seja uma pessoa mais feliz nessa terra ao buscar, ao orar e ao se humilhar diante de Deus, porque no determinado período ele vai te exaltar, tenha certeza disso. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe, é o meu desejo para você hoje. Vamos orar a Deus? Grande Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, para juntos, ó Deus, como acabamos de ler aqui nesse verso. Orar a Ti, Te buscar e pedir para que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Nós sabemos, ó Deus, que somos falhos, somos pecadores e muitas vezes nós negligenciamos, ó Deus, o tempo de estar contigo. Mas nesse dia que nós coloquemos em prática esse desejo que nós temos de estar orando, de estar Te buscando e que nós possamos reconhecer a Tua soberania em nossa vida como o nosso Criador e o nosso Mantenedor. Fique com cada pessoa que está nesta meditação. Abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, seus planos, é o que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém, ó Pai. Que Deus te abençoe, faça de você uma pessoa feliz ao buscá-lo, ao orar e não se esqueça de continuar compartilhando aí as nossas meditações diárias para os seus amigos, vizinhos, inscreva-se se você ainda não é inscrito no nosso canal e também aí ative o seu sininho para que a cada dia você receba as nossas mensagens diárias e que elas sejam uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe, um bom dia para você.